A raiva animal pode trazer sérias consequências, tanto para o seu bichinho de estimação, como o ser humano. Por isso é importante a vacina antirrábica. A explicação é deste médico veterinário do Centro de Zoonoses de Caxias. Pode ocorrer a morte desse animal e a contaminação dos humanos, porque o cão está embutido nesse ciclo urbano da raiva, o cão e o gato. Se você não fizer a vacinação correta desses animais, nós vamos continuar tendo, como no estado do Maranhão, continua tendo a raiva animal e a raiva humana. Para combater a raiva canina, o Ministério da Saúde já começou em todas as cidades do Brasil a vacinação para controlar a doença. O trabalho da Secretaria de Saúde é feito através do Centro de Zoonoses. A campanha de vacinação antirrábica será realizada durante todo o mês de novembro. O trabalho será feito nos bairros e todas as localidades da zona rural de Caxias. Cerca de 42 mil doses foram liberadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação de cães e gatos. 51 agentes de endemias trabalham no controle da raiva animal nos bairros. Gleitson Negreiros é um desses servidores. A gente vai nas casas e fala que é a vacinação contra a raiva. Os senhores das casas, eles atendem a gente, geralmente bem, muito bem aliás, entendeu? A gente é dentro da casa, faz o nosso trabalho e recebe um carinho até, de certa forma assim, bacana do pessoal da residência. Esta moradora do bairro Caldeirões cria dois cães na casa dela. O de quatro meses foi o primeiro a receber a vacina que é distribuída gratuitamente. A gente tendo em casa, na porta de casa, tem mais é que aproveitar. Tenho medo dos animais pegarem, passar para as crianças também. Muito mais importante ainda. 7 de novembro será o dia D da campanha. O objetivo do trabalho é cumprir o pacto para a eliminação da raiva humana nas Américas até o ano de 2015.